As fotos cê ia tirar amanhã, liga lá e cancela Se o dinheiro ainda não tá na conta, a agência espera Hoje é sexta, amor, olha só como a noite tá bela Suas amiga não quer ir pro rolê sem você, o problema é delas Sinto muito, mas hoje é só nós dois e ninguém mais Essa mina precisa de um cara pra ver se ela deixa nós dois em paz E não preciso de vela, é bom que acostumem com sua ausência nas festas Manda um áudio, desmiga, depois nós conversa 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix Comédia romântica, fina e umas caixas de beijo Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo edredom E o que ilumina é a luz da minha televisão Confesso que hoje eu tô muito ansioso Tô mais ansioso que quarta em dia de jogo Hoje a noite promete e eu mal posso esperar Já tenho um roteiro na mente, tudo que eu vou fazer e falar Uma dúzia de fotos minha fazendo palhaçada Eu fazendo careta e você segurando a risada Vou fazer uns stories da minha dançarina mais desajeitada Minha mãe reclamando, já já tá tarde Ela logo pra casa 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix Comédia romântica, fina e umas caixas de beijo Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo edredom E o que ilumina é a luz da minha televisão 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix Comédia romântica, fina e umas caixas de beijo Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo edredom E o que ilumina é a luz da minha televisão